Qual é seu nome? Eu sou aviãozinho. Aqui nós estamos preparados para defender o nosso país. Mas o meu nome é verdinho. Eu não sou verdinho, eu sou creminho. Eu preciso defender o meu país. Você se chama marrões? Você se chama marrões e o que você é marrões? Eu tenho muitas pombas. Eu defendo o meu país no ataque do inimigo. Ou você está aqui de novo? Você se lembra que eu vi você ontem? Não me lembro. E eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Tchau, tchau.